Aqui no baile da reta as novinhas sensacionais Elas passam no meio do bonde Olha as novinhas sarrando, 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 sarrando no pau de geral Olha as novinhas sarrando, 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 sarrando Você sarra em mim, eu sarro em você Olha as novinhas sarrando, 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 sarrando Você sarra em mim, eu sarro em você Aqui no baile da reta as novinhas sensacionais Elas passam no meio do bonde Vou te sarra em mim, eu sarro em você Você sarra em mim, eu sarro em você Olha as novinhas sarrando, sarrando, sarrando no pau de geral Você sarra em mim, eu sarro em você Você sarra em mim, eu sarro em você Aqui no baile da reta as novinhas sensacionais Elas passam no meio do bonde 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 E aí E aí E aí